Ah, sim, Geração RS. Isso, o Gia e mais o amigo aquele que toca no RDN, não vou me lembrar o nome do... Tem um amigo que toca numa banda e tal, que ele apresentava junto com o Gia. Ah, sim, o Digo Freitas do Rádio. Exatamente. Muito bem. O próprio. Então a pauta é tudo contigo, Xande, fica à vontade, eu só vou ficar aqui fazendo os cortes de câmeras e lamentavelmente eu vou aparecer por aqui e ler os recados, então, para o pessoal que está ligado aqui com a gente na programação. Só vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem mensagem. Tem o grupo Samba de Amor ligado aqui com a gente, a Julinha Vibra, tem também a Diva Brasil, tem a Luísa Miranda. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. A Cris está aqui ligada com a gente, a Cris Bart, o Peter do Cavaco, já mandei aqui, a Dani Ramos, Diva do Brasil, Marcos Batera e dentre tantos que vão ficar aqui conosco até as 18 horas, curtindo essa resenha aqui com o Xande, que está aqui no estúdio da Rádio Metrô com os seus convidados. Xande, tudo contigo. Já vou começar arrancando para ele, perguntando para ele, tu está aí aí, como é que foi essa história de O Poeta com Vida, meu rei? Então, cara, eu também, eu também componho, né, tu sabe disso. Muito. Isso, e esse lance de, já está há muito tempo, aliás, tem até samba e músicas que falam disso, que o compositor, cara, está sempre, de alguma forma, se vacilar, nem sequer aparece, né, dependendo da situação, às vezes nem nome. Eu tenho música, eu tenho música minha, junto com o João Pedro, meu irmão, que está no CD do Flor de Ébano, e na hora de fazer, na hora de botar ali a ficha técnica, cara, que ninguém vai olhar a ficha técnica, né, ninguém faz isso, né, só que ninguém faz isso. E nem tem mais, né. A gente está envolvido, tu faz. Ah, eu quero ver quem gravou isso, né. Mas o pessoal que ouve, né, que só curte, trabalha o mês inteiro, vai ali, não vai fazer isso. Eu fiquei pensando, eu disse, poxa, que isso não acaba nunca, e a gente está agora numa era que as coisas eram para estar já há muito tempo, né, já, foi para ontem. Daí eu pensei comigo, eu disse, cara, eu vou, eu vou fazer um vídeo em casa e vou chamar o Luciano Magalhães, que a gente fumou uma paita parceria com esse cara, aliás, essa figurinha aqui, meu Deus do céu, velho, isso aí é, isso aí é espírito velho, hein, isso é bem para ti. É, para quem entende o que eu estou falando, isso aí é espírito velho num corpo de buri, isso aí está lá na frente. Então, fiz o vídeo e vou convidar o Luciano e vou pedir para o Luciano fazer essa corrente. Eu gravo a minha autoral, passo para o Luciano, ver se ele topa, topou, topou na hora, e lanço na internet o meu vídeo chamando ele. Por que chamar ele no final? Para exaltar o nome do compositor, também, no meu trabalho, entende? Porque esse lance de tu gravar, mas não exaltar o nome do compositor, para mim não dá, porque tu fica novamente com aquela esperança de o que vai vir agora. Então, tu já tem o cara, o nome termina ali o vídeo do cara. Eu cantei o meu samba e aí eu coloco, ó, o poeta convida, estou emendando uma coisa na outra, tá? O poeta convida, ele vem depois que eu criei a jogada de eu convido e tu convida, que foi com o Luciano, que te convidou. Sim. Aí o Luciano termina o vídeo, chá de si, passo a bola para ti. Isso é uma corrente bacana, não pensei que ela fosse ser tão forte, porque em duas semanas eu estava no Samba da Vela, em São Paulo já, com os compositores do Samba da Vela. Quero agradecer a todos eles, assim, ó, de um coração imenso, além de tu conseguir ouvir, porque as obras chegam direto em mim, né? Chega em mim. Cara, é uma coisa incrível. Não tem noção do que é que tu sente quando tu vê chegar em ti algo que ninguém ouviu. Tu vai ouvir pela primeira vez. E quando chegou no Samba da Vela, em São Paulo, que a gente sabe que é um reduto muito respeitado do Samba, já passou para o Rio de Janeiro, foi para o Samba da Gamboa, e chegou nos compositores com o Martim da Vila, parceiros do Martim da Vila, e do Zeca Pagodinho, e agora está em Minas Gerais. Mas quando pintou, eu pensei, vou ficar por aqui. Eu, o Xande, o Luciano, e outros que eu conheço. Não, cara, essa corrente está fortalecendo cada vez mais. Vai lá no Instagram, vai lá e clica lá, o Poeta com Vida, e vai ver uma galera. Aí criei uma situação assim, ó, para ouvir o conteúdo. Outro faz um cavaquinho e canta, outro faz um violão e canta, outro faz uma capela. Porque o que interessa para a gente é o conteúdo da música do compositor. Sim. Mas é isso. Aliás, foi interessante tu mencionar essa questão do Samba na Vela, que é um grande reduto de música autoral que tem em São Paulo. Rio de Janeiro tem o... Eu e o Luciano, a gente tem uns parceiros que fazem parte de um projeto chamado Aos Novos Compositores, que inclusive hoje, eu acho que uma vez por mês, né, uma vez por mês eles se reúnem, só que com uma devoção que a gente fica até como ouvido, entendeu? E não adianta, né? Rio de Janeiro e São Paulo é da onde a coisa parte para o mundo. É coisa que a gente poderia, com o tempo, né, nos reunirmos para fazer isso aqui. Porque, assim, ó, muitas vezes a gente comenta aqui, eu, Luciano, que a gente está num momento muito interessante dessa questão de composição. Porque tem muita gente por aí escrevendo coisa boa. Muita gente escrevendo coisa boa, coisa de conteúdo, coisa que te faz pensar, refletir. Não é somente aquele boi com abóbora, né? É, é verdade. Muita caneta. Ah, cara, e tu, que coisa boa tu ouvir a obra, né, e o arquiteto por trás dela. Isso, isso, isso é, vamos ser sinceros, é inédito. Sim. Né, não tem isso, isso não acontece. A gente percebe, pela qualidade de quem está executando, que é o compositor, o compositor, na maioria das vezes, ele não é intérprete. Uhum. Então, ouve um, pá, cara, mas eu não, eu não canto. Mas eu quero que tu passe a informação. Não te preocupa com isso aí agora. Exatamente. Estou preocupado com isso, estou preocupado com o conteúdo da tua obra. Entende? Interessante, também, que pega muito aquele que nunca, cara, botou a cara pra fora. Nunca, nunca. O cara está lá guardado há muito tempo, e tem uma joia, né? Deve ter visto ali, se tu entrar, tu vai ver. Tem umas joias ali, bacana. Eu vi essa semana o João e o Jemael, né? O João Rodrigo falou pra mim, Barra, tudo, eu vou estar atento. João, abraço pra ti. Alô, Cadica. Abraço, meu irmão. É isso aí. Essa corrente imensa. Olha onde está aqui, ó. Na nova metrô. Um espação. Pra gente falar sobre isso. Essa é a intenção, né? Exatamente. Essa é a intenção. Sobre composição, né? Olha só, é mais um espaço pra vir aqui, conversar sobre isso, fazer um samba, bater um papo. Exato. E principalmente por um canhão, que é a Rádio Nova Metrô, né? Que sem demagogia, mas eu consumo bastante podcast, né? Falando sobre N assuntos e tal. Vou dar uma corrida, boto no meu fone de ouvido e vou escutando podcast. E volta e meia, Leandro Brito, que tem aquele podcast que talvez seja o maior podcast falando de samba do país. Volta e meia, ele e os convidados dele mencionam a Rádio Nova Metrô, mencionam o Júnior e tal, né? Que acabam encabeçando muito esse projeto e tal. E acho que a gente tem que usufruir disso daí. Tem que aproveitar esse espaço e fazer com que a nossa verdade apareça, né, cara? É, esse cara tem um... A gente tem uma coisa com ele. Tava falando pro Luciano que há muitos anos atrás, pra te lembrar, tu aparece pra mim com um chapéu Panamá. Pode ser. E tu me faz um convite, não sei se tu lembra disso, ou tu, a gente tá pensando em fazer um lance só de samba autoral. Não sei se tu vai te lembrar disso. Pode ser, fiz alguns. Não, tu falou comigo e tu assim, cara, a gente tava fazendo um samba autoral assim, assim, assado. Olha, cara, isso é 15. É um monte de anos atrás. E aí eu disse, tá, mas e aí? Mas como é que a gente vai fazer isso aí? Cara, a gente vai fazer uma roda. Só pode samba autoral e tal. E aí tem sempre aquela conversa, cara, a galera não vai, mano. A galera não vai. A galera não vai. A gente conversou sobre isso. E dizia, mas a gente tem que, esse cara é um guerreiro em cima dessa história que eu sei que ele é. Porque nessa época, quando falou que seria em Viamão, eu disse, cara, não vou a Viamão cantar o meu samba que ninguém quer saber, né? Porque é isso mesmo, a gente sabe que é assim. Sim. O que, aproveitando e já colocando de novo sobre o Poeta com Vida, acho que ali vai haver uma seleção pra essa possível roda de samba, de sambas autorais. Porque agora tu vai ali e te inteira do assunto e de quem eu estou falando. Então tu vai ver o cara cantando, vai te familiarizar com a proposta dele, porque o compositor tem propostas, sabe? O compositor não sai a... A esmo, né? Fazendo, ele não sai fazendo. Ele tem, tem uma vez, o cara tem uma vez, o cara tem outra, a gente tá juntando, né? Fazendo um mutirão, né? De compositores com essa veia. Mas cada um tem a sua. Tem uma levada a partir do alto. Ele tem pra samba canção, eu tenho e tá dolente. Enfim, e eu acho que isso aí vai abrir um baita espaço, inclusive, pra esse programa maravilhoso aí que tá dando as caras hoje. Que beleza. Que demais. E por falar em samba, eu posso pedir pra vocês um samba? Claro, autoral. Sempre? Sempre. Para lá. Conselhos. Conselhos. É um samba em parceria que eu fiz com o meu amigo Luciano Magalhães. Essa história também é bacana, porque o Luciano, nas redes sociais, a gente não tinha contato. Luciano, bah, cara. Uma hora dessa, a gente vai fazer um samba junto. Lembra disso? Claro, com certeza. E aí aconteceu isso aqui, ó. Tô seguindo o conselho de Almig Neto. Deixe de lado o meu baixo astral, tô levando a vida, ô Zeca pagodinho, já dancei mil de um fundo de quintal. É que na minha casa todo mundo é bamba, pois ninguém faz samba só porque prefere. De vagar vou levando o meu caminho, vou seguindo o meu caminho, sou feijando o lalaiá de Ivone Lara. Um cantar à vontade me lembra Luiz e assim eu me torno um bom aprendiz. Cantando bem faz também a linda cruz. E assim vou seguindo na luz, demônios pra mim só se for da garoa. Em busca do som do amor, que sombria criou pra despertar os ais. Não nego minha identidade, a venda verdade. Já curei minha dor ao som de candeia. Viu o mar serenar na voz de clara e com Elisa aprendi. Como os nossos pais, lá no bar da neguinha, pipete, carfalho, pedi camarão e abençoar mais um bamba. E assim não esqueço as palavras que disse o sambista completo. Valeu Almir, por me tirar do regresso. E assim não esqueço as palavras que disse o sambista completo. Valeu Almir, valeu Almir de Neto. Tô seguindo os conselhos de Almir de Neto. Isso aí é pra tu ver com quem tu tá te metendo. Caramba, cara. São 17 horas e 29 minutos. 17 horas e 29 minutos. Hoje eu sou apenas um interlocutor dessas feras. E é tudo contigo, Xande. Quem está contigo? Porque essa audiência vai sempre se renovando. Quem? Aqui na câmera agora aqui com vocês, Xande e C? Denzel Washington do Sul. Compositor, sambista, diversos projetos. Xande, quem tu trouxe hoje aqui pra essa resenha aqui no estúdio da Rádio Metrô? Que samba gostoso, Xande. Que vontade de tomar uma coisinha. Já ouvindo os guri. Ah, Tuta Monique do projeto Poeta com Vida. Aliás, do projeto Poeta com Vida atualmente, né? Mas é o Tuta Monique de vários projetos, né? Flor de Ébano. Flor de Ébano. Flor de Ébano, cara. Flor de Ébano. Bons tempos, cara. Bons tempos, né? É memória afetiva, tá ligado? Memória afetiva, cara. É verdade, é verdade. Muita gente fala disso. Memória afetiva. E o seu Lulu, né? Luciano Magalhães. Ô, Luciano Magalhães, ele tem... Tu é sempre assim, Luciano. Deixa eu quebrar aqui a tua condução. Vai lá. Cara, tu é pai, Luciano. Sou pai. E os seus filhos conseguem te respeitar com essa tua voz doce? Tu consegue meter uma bronca neles, assim? Não, mas o homem é bravo, meu. Vai, sabe, na cara. Eu deixei o bigode crescer, Zé. Pra ver se eles me respeitam. Entendi. Não, eu imaginei. Não, mas o homem é bravo, meu. Na casa dele, ele que canta. É uma serenidade, mano. Eu sou sempre assim, cara. Eu sou... Meu, uma serenidade em pessoa, cara. Poxa vida, mano. É sempre aí. Sempre assim. Chega a irritar. Chega a irritar. Ele ganhando na megacena ou perdendo tudo, tá tudo... É sempre esse mesmo semblante. Eu só faço... Que loucura, cara. Não, agora tem uma coisa que incomoda ele um pouquinho. O tal do Grêmio. Ah. Isso aí me irrita bastante. Entro em cada confusão. Acaba a minha semana, né? A nossa. Aí é a semana que ele não compõe nada. Sim. Tá, entendi. E fica fônico. Xande, pode continuar conduzindo aí, Xandeira. Só pra poder trazer aqui pra nossa audiência. Claro, claro. Mas deixa eu perguntar pro Tuta. Tuta, e aí? Questão de referência, cara. Referência na hora de compor. Tu fala em que sentido? Referência, assim, ó. Desculpa. Aquele cara que tu diga assim, pá, o cara ali é o cara. É isso daí que eu vou me espelhar, é isso daí que eu vou procurar seguir os passos. Pra compor. Pra compor. Cara, eu vou... Algumas vezes no próprio Flor de Ébolo mesmo, que as pessoas... Alguns não sabem, eu cheguei a gravar, entrar em estúdio pra gravar e um cara pedir pra mim, Cara, eu preciso que tu faça a voz do Zeca Pagodin, porque a tua divisão é exatamente a mesma, né? Mas, cara, eu sou fanzaço do cara. E não é por causa da Brama, tá ligado? Porque, é... Tem uma galera aí... A Brama vem no rebote. Pois é, cara. É que uma galera que é fã do Zeca, hoje, o Zeca, ele correu pro lado da jogada de... Até da levada de samba. Ele começou a botar timbal, ele começou a mexer com isso, porque ele precisava sustentar essa galera nova aí. Mas o Zeca, ele vem de uma raiz lá, bem, lá atrás. E se pegarem os primeiros, né, dele, eu fui em cima disso que eu comecei a prestar muita atenção. Primeiro, bom falar nisso, né? O que... Qual é a diferença? Que perguntam até hoje. Eu vi o Xande de Pilares falando agora recente e o Zeca tenta até hoje falar alguma coisa nisso no João Soares, em vários lugares, em podcasts, né? A diferença do pagode pro samba, né? Ah, isso aí é uma treta maligna, né? Mas não é uma treta, mano, não é. Sabe que não é? Se levar pra parte técnica, não é. Eu não tô falando mal. Ah, sim, sim, sim. Não é falar mal. É o seguinte, o samba respira diferente, muito diferente. O samba tem uma respiração diferente. Pra quem, e vou dizer, pra quem é sambista mesmo. Pra quem realmente divide. Eu sempre, e não... Chegou uma época que o pessoal dizia assim, ah, tu tá meio... Tu tá, cara, tu meio imita o Zeca. Eu não imito o Zeca, cara. Eu nunca fiz isso. E não adianta, porque até filho meu fez isso. Falou pra mim isso. E eu não... E não tem nada a ver, cara. Porque não realmente não tem nada a ver. Mas eu entendo a respiração do samba. E o samba tem uma ciência muito diferente. Mas pra tu ver isso, tu precisa colocar o Zeca cantando o pagode do Ferruge. E o Ferruge cantando o samba do Zeca. E tu vai ver a diferença entre pagode e entre samba. Sim, é muito claro. É muito claro. Muito, muito claro. É tu pedir pro Roberto Carlos cantar um partido alto. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir tirar, cara. É querer tirar leite de pedra. Cara, eu tenho... Mas voltando, que tu tá falando, que é pra não perder o fio da miada. Foi sempre em cima de Zeca pagodinha ao meio guineto. Que eu sempre, de verdade mesmo... E vou dizer, João Nogueira, né? O meu sonho é fazer algo que seja próximo, mano. Porque pra mim, pra mim, assim, como compositores, eu não... Dentro daquilo do meu gosto, né? Sim. Porque eu tento me espelhar e tentar entender a ciência de porquê é feito dessa forma. O samba tem vocabulário dele. O samba tem a respiração dele. O samba tem um monte de coisa na ciência dele que muita gente não sabe. Sim. É, tem muita gente que acha que é simplesmente tu cantar o samba. Não, não é assim. Não é. Não é assim. Não é. É... Ele tem sotaque. Tem sotaque. Tem as suas características... Não é carioca, tá? Ele tem sotaque, mas não é carioca. Sim, tanto é que o samba de São Paulo é muito... É, tu consegue ver muito... Talvez, às vezes, até muito mais claro do que o do Rio, né? Que o samba... O carioca tem aquela malandragem, aquela mole-molência toda. Mas o samba de São Paulo é uma coisa mais cis, é uma coisa mais... É. Né? Pegar... Tipo, principalmente aqueles... Até mesmo aqueles... O pagode de São Paulo da década de 90, lá onde tinha Royce. Tinha aquela galera... A forma de dividir era diferente, né? Muito. Já vinha do João Nogueira bem antes, né, cara? Sim. Porque quer ver uma coisa? Só pra, assim, ter uma base. Uma passagem rápida, ele bate um... Um Lá menor. Não. Por exemplo, né? Dá uma cigadinha. Ó. Não. Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere. Sobe o poder da criação. Não. Não se deve se estar nem feliz, nem aflito. Nem se refugiar em lugar mais bonito. Cara, valeu, Luciano. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Pode ver que, assim, ó. Tu pode... O samba te dá essa condição. Tu quer adiantar? Adianta. Tu quer atrasar? Tu atrasa. Ele te dá toda essa condição. Não é pra todo mundo. Sim. Eu sei que muita gente não entende o atraso e nem o adianto. Tá? Se tu fizer no pagode, vai dar treta. Sim. E, aliás, não depende de tanta técnica, né? A técnica se tem, mas é uma técnica muito específica pra aquilo, né? Pra aquele momento, né? Não precisa de melismas e... É bater a nota, mano. Porque, assim, ó. Não. Na nota. No tom. Ninguém faz samba só porque prefere... Ela... Ele tem um desenho e ele faz assim, ó. Tu vai... É... Gente, não tô menosprezando nada, nem dizendo, nem falando mal de nada. Mas é muito diferente de... Não. Ninguém faz samba só porque prefere... E até tem um cara aqui na internet que tá dizendo sobre isso. Ah, sim. Tá falando bastante sobre isso. Pagodeiro moderno, né? Isso. Não tô... Não tô... Nada a ver, viu? Não. Eu não tenho nada contra. Eu acho... E é de verdade, falando de coração. Não tenho nada contra o pagode. Eu acho o pagode muito legal. De um ferrugem. Tem que bater palma, sim. Alexandre Pires e tudo mais. Os caras tão vindo. Péricles e tudo mais. Mas, cara, não fala pra mim sobre a ciência do samba nesse sentido. Porque eles podem estar com a intenção de colocar uma letra. Mas eles não têm a ciência de conduzir o samba com a voz. Não tem. Eu tenho aqui uma curiosidade. Aqui, ó. A Zé tem uma música linda com o Luciano. Vou te mostrar uma hora. O Luciano tem música pra caramba, né? Eu tô falando aqui do... Digo, do Samba Clã. Aqui ligado aqui com a gente na programação. E tem gente aqui enaltecendo o trabalho. Falando que o programa tá top. O cara tem tanto samba aí pela rua, gente. Que às vezes eu até esqueço dos parceiros que eu tenho. Não precisa mais trabalhar, Luciano. Deixa uma pergunta minha particular. Não precisa mais trabalhar. Tá vivendo só das composições. Não é bem assim, não. Se fosse chegar, né? Como a gente tava batendo aquele papo antes de iniciar. Na questão de... Cara, sabe o que eu acho, assim, ó? Sinceramente, com a minha pesquisa. E há muito tempo lendo, olhando, vendo como faz, como não faz. Muitas vezes eu acho que a rapaziada tem um pouco de medo de buscar o... De ir pras cabeças valendo mesmo. Tá ligado? Tipo assim, ó. Até alguém gravando lá no Pará. Tá, beleza? Como é que eu faço pra mandar? Porque daí a pessoa nem se preocupa em saber como é que... Ah, tá tudo certo, entendeu? Falta um pouco a gente querer querer. Mas querer de fato. Xad, de novo. Bah, de novo. Cara, a gente... É... A gente... Acompanhou Almir Gui Neto. A gente acompanhou todo mundo. E não quero nem falar sobre... Não tem a ver com isso, tá? Mas tem a ver em ter me aproximado. E a gente... Eu sou compositor daquela época. Eu fiz um samba pro João Nogueira. E... Me aproximar e conversar dentro do camarim. Muito à vontade, né? A gente tá aqui. E tem um porém muito forte aí, tá? Tem um porém muito, muito forte. Eu tenho histórias absurdas de São Paulo. Marcelo Silveira, tremendo compositor, fez parte do grupo Flor de Ebra, do primeiro, no início da história. Irmão do Calbi. Mora em São Paulo. Ganhou um samba. O samba de enredo dele. Na X9, se eu não me lembro. Marcelo, se eu te ver errado, tô errado. Interessa. Mas era uma escola de piso. O Marcelo tinha. Recém chego lá. E o samba dele ganhou. Só pra vocês terem uma base do que eu tô falando aqui, é de verdade. O samba dele ganhou. Ponto. Ele pegou a esposa, pegou os papéis com o samba escrito, porque vai espalhar na quadra pra galera entrar no refrão, pra ajudar na hora do pega pra capar. E quando ele entra na quadra, ele é abordado por oito indivíduos que eu não sei, não imagino quem seja. E, Marcelo, desculpa, eu vou falar, tá? A esposa dele apanha, velho. Na frente dele. Toma um pontapé de frente nas canelas, cai de frente na frente dele e o cara bota o dono da história, que comanda tudo, colocou o papel na mão dele e disse assim, esse samba aí é o que ganhou. Pega essa tua porcaria e joga fora. Então, falamos, a gente falou com o Reinaldo, o Leci Brandão e tudo mais, tá? O que a Leci mais nos falou? A Leci falou, não passa da ponte, mano. Não vai ir. Tem toda uma questão. Primeiro da gravadora, do patrocínio e quem tá realmente dentro do contexto. Não vai medir, não vai medir, não vai te ouvir. Não, eu trouxe aí de um rapaz, de quem? Não. Da onde? Não. Não vai ouvir. E é o seguinte, é quebrado e jogado no lixo na tua frente. Não. Aqui quem coordena, quem manda nisso. Eu tenho uma música minha que chama, chamada, é... Mensageiro do Samba. 57 mil visualizações em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e tudo mais, feita na rua. Eu fiz na rua. Cavaquinho, cavaquinho, que a gente chama aqui, com beça, nego beça, que deve estar ouvindo aí. Fizemos na rua. 57 mil visualizações. Trezentas e poucas pessoas entraram em contato comigo e, entre elas, uma mulher me pergunta, pelo amor de Deus, cara, o Zeca não te ouve, né? Não tem, mano. Não vai. Isso não vai acontecer. O Zeca precisa pegar e sair da condição real, pra então dizer assim, quem é? Não, é o fulano de tal, mano de quem? Do Beltrano. Tá, eu vou ouvir. Lá na minha casa, no Botequim, lá no Valendo Brahma, não. E a gente não tá falando de qualquer quantia, né, José? Pra gente ter uma ideia, esse tempo atrás, uns anos atrás, eu tava olhando, tu ganhar um festival de Samirredo no Rio de Janeiro, cara, é coisa em torno de quatrocentos mil, quinhentos mil. É meio milhão. Exatamente. Então, pra tu ver, os caras tão matando a mãe, né? É, mas se tu for parar pra ver o quão vocês, né, vocês três aqui, porque eu só tô conduzindo, né, e eu sou da comunicação, né, cara? Eu nem me atiro pra esses lados de vocês, mas o quão vocês se dedicaram, estudaram, gastaram o seu tempo pra ser o que são hoje, será que quinhentos mil é muito? Saca, então, tipo, obviamente, né, a gente vive num mundo capitalista, mas eu, e aí nós voltamos aí pro início dessa resenha que nós estamos tendo aqui, onde eu vejo, eu acho que isso, os fins, os fins comprovam o que acontece no início, porque é pouco valorizado o compositor no Brasil, sabe? Tipo, no pagode, tudo bem, mas o samba já é mais complicado a parada. Aí tu entende que, tipo, não tem uma, sei lá, cara, eu não vejo a cultura fomentando uma parada pra vocês, sabe? Então, esses quinhentos é uma montante, mas o que vocês produziram tudo lá atrás, lá, mano, o problema é de você, sabe? Então, tipo, o quinhentos eu acho que sai na urina, sabe? Tipo, bom, ideia mesmo. Ah, sim, só. Acho que é isso. Com certeza, com certeza. Dá um alô aqui, Leandro, da Zete Produções. Eu tenho que falar dessa galera que te ajuda, né, que tá dentro dessa nossa história aí do Poeta com Vida, que quando eu joguei na internet, essa produtora entrou em contato comigo porque o cara, ele se ligou na ideia. Olha que legal. Ele se ligou na ideia e entraram em contato comigo. Cara, eu não esperava mesmo, né? Eu pensei que a gente ia ficar, vamos, eu mando pros... Na nossa bolha, né? É, na nossa bolha. E aí o cara entra assim, cara, a gente quer saber dessa ideia porque a gente viu um vídeo teu, ali tu canta um samba autoral teu, bacana, e aí tu faz um convite. E aí, depois a gente viu isso, eles viram o teu. E aí a gente não conseguiu ver o teu, lembra? Basta, não vou entrar no meio da questão, né, que a gente não lava a roupa. Daí o cara chega pra mim, quando eu mandei a ideia, aí ele fala pra mim, cara, eu sou da Zete Produções. E o seguinte, a gente tá numa conversão, a gente tá atrás de ideias. E essa tua ideia, exatamente como tu tá falando, é exatamente como eu tô falando. Sim, um compositor convida o outro. E isso é uma corrente que não vai parar. Vai ficar convidando. Ele terminou o vídeo, ele tem que ter o cara na manga pra mandar pra mim. E não vai parar. E o cara, o cara vai mais longe do que tu tá imaginando se tu nos der. A gente não quer nada, a gente quer só ilustrar a ideia. Porque a gente também quer botar um nome pra fora da Zete Produções. Então, eu quero agradecer essa atenção. Em nenhum momento eles falaram dos números que vieram ricamente no projeto de Amigaia. Em nenhum momento tu citou a questão da quantidade de números que chamou a atenção deles. Na verdade, o que chamou a atenção foi a questão propriamente do projeto. Eu, sendo de rádio, geralmente quando as pessoas abrem a boca pra falar comigo, eu já sei como é que é o final. E, obviamente, quando o senhor veio, agora vai me desculpar, vai ter que ficar senhora, não tem o que fazer. Esqueça tudo. Fica tranquilo. E, tipo, quando começou a conversa, eu falo, ah, os caras foram por causa do número, não, mas em questão do projeto. Isso é fantástico, sabe? Isso, cara, isso. Isso é fantástico. E é por isso que eu trouxe vocês aqui. Eu sou sincero e dizer pra vocês, cara, que eu disse assim, cara, vem uma jogada de grana aí, né? Vem, vai, vai. A gente não consegue, a gente sabe disso, tá no mundo capitalista pra caramba. Graças a Deus, tem gente querendo ajudar, né? E aí, o cara estende a mão e faz uma ilustração, cara, bonita. Trabalho bem feito, assim. Ele pega ali, ele te coloca ali num pedestal bacana, sabe? Tu vai olhar o teu nome, teu nome tá ilustrado de uma forma bacana mesmo, bacana mesmo. E eu disse, poxa, cara, que coisa boa, né? Porque, cara, é o mínimo, né? Sim. Que a gente, de verdade, aí merece, né? Tem um menino lá do Rio de Janeiro, mandando aqui, ó. Tuta! Alô, Nova Metrô! Olha ele! Quem tá falando aqui é Kiko Soares, do Rio de Janeiro. Ô, Kiko! Obrigadaço na programação. Alô, Kiko! Ô, Kiko, que coisa boa, cara! Tem o Logan também aqui, Loureiro. Logo iremos estourar a bolha. O movimento está voltando, se Deus quiser. Logo as músicas do Richard Maia vai estourar. Tá aí. Ah, ô, rapaziada. Logan Loureiro aí, ó. Que maravilha, cara, que coisa boa. Esses já estão lá com o vídeo deles. Ah! Isso! São compositores, cara, e são joias, né? Veio umas joias, hein, mano? Sabe? Ô, gurizada, rapaziada, aqui a gente chama de guri. Muito obrigado, velho. Obrigado, é isso aí, cara. Vamos fortalecer. Aliás, eu quero que o Shanti fale dessa nova, desse novo espaço aí, né? Vai pintar esse espaço aí. Exatamente. São 17 horas... Não, nem parece. Já aproveita pra falar. 17 horas e 49 minutos. Pra te ver como fica a pá. Antes de mais nada, meus queridos, eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui. Aqui pro Jonathan Goulart, do Grupo Tá Na Pele, que tá aqui ligado com a gente também na programação. Grande! O Samba Sul RJ também aqui com a gente. Gente, hoje eu estou aqui como mero interlocutor e dando alguns palpites aonde me cabe, tá? Porque todas as quartas-feiras, conforme a gente costuma dizer lá em casa, vai ser briga de cachorro grande, onde vira lata assim como eu, eu não me envolvo. O Shanti C é um cara que entrou na minha vida, não sei quanto tempo faz, mas entrou junto com o Luciano também. Mas só que, por ele ser parecido com o Desenho Washington, né? Por me dar mais abertura e saiu da bolha. E a gente tem, de verdade, uma conexão, né? E eu falei pra ele que era extremamente necessário, porque o pessoal do Samba, seja do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Manaus, merecem, sabe? Tipo, porra, Rádio 9 Metro, por mais que a gente toque pagode, músicas comerciais, tem todo um projeto inicial ali, de construção, que também tem que ser debatido e não somente nessa construção de músicas comerciais pra você curtir na balada hoje à noite, né? E eu, particularmente, junto com o Junior Belo, Rádio 9 Metro, nós temos, nós preconizamos muito pelos nossos artistas do Rio Grande do Sul. Então hoje vai ser a última vez que vocês vão me ver aqui numa quarta-feira a partir das 17 horas, porque a partir da quarta-feira que vem, às 17 horas, vai ficar tudo por conta desse moço que vocês estão vendo aí na câmera aí embaixo, aí, ó. Xande C, é esse aí. Agora, Xande, pode, eu só queria dar a introdução, a introdução pra poder o pessoal já ir te acompanhando e familiarizando, que tu vai estar sempre trazendo aqui o pessoal. Cara, é isso, é... Como eu vivo falando com o Luciano, a gente tá num momento muito, muito, muito interessante mesmo, cara, onde tem muita gente, inclusive das pessoas que fazem parte dos vídeos, fazem parte do Poeta Com Vídeo Dado, que volta e meia tá aqui, né? Mentira! Que transita pelos dois lados, tanto no pagode bem mais comercial, quanto no samba um pouco mais rebuscado, né? Tá falando do Dado Silva. Dado Silva. Dado Silva, a gente acabou de fazer um samba junto. Malandro. Essa semana agora. Ô, se viu o Bessão fazendo parte? Se viu. Se viu. Cara, eu preciso que tu pegue também o Bessão, mano. Bora lá. Nossa, o Bessão veio aqui um dia desse e pegou um samba, mano... Acho que tem uma música antiga, não tem? Eu falei, misericórdia, cara. Tá até nos registros da Rádio Nova Metrô. E falaram que tem várias. É mesmo? Várias. É isso, cara. O pessoal tem que pegar e botar o trem na rua, cara. Principalmente eles que têm uma certa ascensão, entendeu? É tu fazer com que as pessoas comprem a tua música, cara. Tu digamos assim, ó. Toda semana eles estão no lugar. Cara, bate naquela música. Cara, e teve um lance aí de um menino. Ele que me desculpa que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho o cara aqui. Cara, ele entrou e dizendo pra mim assim, cara, eu componho. Mas, pai, eu componho assim, sabe? É quietinho, eu não sou muito... Eu não toco muito também, também não canto muito, não me leva mal. Pô, cara, eu tô esquecendo o nome. Me perdoa porque são muitos, tá? São muitos mesmo. E é uma briga que a gente tá... É... Vai ter que comprar. Porque assim, ó. Eu cheguei a ponto de chegar amigos nossos e dizer assim, ó. Cara, pra mim o compositor não tinha ganhado. Assim. Ah, para. Mentira? Te juro. Aí tu imagina só. Sério? Tu vai gravar um DVD. Não, não. Sério? Sério? Tu vai gravar um DVD. Tu vai pagar... Músico? É. Tá. Vai gravar um DVD. Tu vai pagar a banda. Tu vai pagar o espaço. Tu vai pagar tudo. Só que o seguinte, sem a música, que é o objetivo principal daquilo dali tá acontecendo. Ele disse que não, não tem. Pois é. Cara, eu sei que ele... Everton. O Everton. Ele mandou uma música cheia de... Assim, meio um pouco assustado. Me pediu mil desculpas pelo vídeo e tal. Não me leva mal aos erros e tal. Não tinha erro. O Everton, uma banda de Santa Catarina, filmou e tá gravando um samba dele. Que beleza, hein? Que beleza. Não tem, mano. É só eu. Outra coisa que eu vou falar, aproveitar que a gente tá aqui, tem mais. Graças a Deus. Pessoal ouvindo. Gente, vai lá. Tu é compositor? Eu tô convidando. Vai lá. Faça contato com a gente. Põe teu trabalho lá. Esse é o momento. Beleza? Além da exposição, tá surgindo coisa boa por trás disso aí tudo, tá? Tem coisas que eu não vou poder falar agora. Sim. Porque eu não posso falar um tosse que não se concretizou. Mas ele vai se concretizar. Então, prestem atenção. Eu tenho alguns compositores que não me mandaram o vídeo. E, então, tu confirma, mas não manda. Cara, eu pedi um vídeo muito simples. Eu quero uma capela, cavaquinho e um violão. Tu não tem na mão. O Xande pegou dentro do carro e mandou ver o samba dele. Conteúdo, mano. Eu não tô preocupado com outra coisa. Conteúdo tá lá, cara. Alguém vai ver. Alguém vai olhar. Tá virando um santuário ali. Daqui um pouco vai crescer. E aí tu vai querer espaço. Dependendo. Porque projeto, tudo cresce. Projeto, cara. A gente sabe disso. É que nem os nossos sambas que a gente faz. Quando tu faz o samba, tu ainda tá tateando ele. Daqui um pouco o samba vira teu amigo e tu é amigo do samba. E ele cresce. E projeto é a mesma coisa. Tá com um pouco, vira uma amizade bacana. E aí, infelizmente, tem um momento que não tem como eu tá botando. Que aí vai dar X9. Aí vai dar não, mano. Só um pouquinho. Lá na hora que tiver que ter abogado, não quis. Vai ser na mesma violência, né? Tu tem a oportunidade. Cara, pega o teu melhor, mano. Pega o teu melhor e manda. É o teu momento. Entende? E acaba sendo um cuidado com a tua obra, né, cara? Ivan da Gamboa, Ivan da Gamboa, Alô Agrião, Wanderson do Cavaco. Gente, eu tô falando, eu tô falando de parceiros do Martim da Vila e do Zeca Pagodinho, tá? Uma recepção calorosa. Quando eu falei com o Wanderson, tomara que ele esteja me ouvindo. Falei com o Wanderson, o Wanderson... Pera aí um pouquinho. Toma aí, tuta, ó. Liga pra eles tudo. O cara soltou, rapaz. Eu tô achando que não vou conseguir nem dar bom dia. Porque, infelizmente, a gente tem os que, né, estão no patamar, não querem olhar pro lado. Mas beleza, tranquilo. Eu entendo. Mas não. Esse cara é compositor com o Zeca Pagodinho. Esse cara gravou o disco todinho do João Nogueira. O Wanderson? Wanderson do Cavaco. O Wanderson, o pai do João Martins, cara. Que loucura. Que loucura. O cara me tratou, velho. Os caras fizeram um vídeo. Ô, tuta, é... Tamo junto, cara. Muito obrigado. Espero que esteja me ouvindo. Cara, muito obrigado mesmo. É assim, ó. Interessante. É muito interessante isso. Cara, um conselho. Não caminha na frente da obra. É a obra que te conduz. Não é tu que conduz a obra. Tá? Quem caminha na frente da obra, não deixa eu ouvir e nem enxergar ela. Beleza? E foi bom tu ter mencionado essa questão aí do pessoal lá do Rio. Eu e o Luciano a gente esteve em fevereiro em Santos. E também a receptividade é igual, cara. Com caras que... A rapaziada toda da melhor qualidade lá e tal. Só faltou nos carregar no colo, entendeu? É impressionante, né? O que o samba faz, né, cara? Acaba unindo. Imagina, lá na década de 90, nós escutando ou lendo lá a ficha técnica do CD. Tá, o fulano, o ciclo do mundo B. Tu vai lá, conhece os caras e os caras não te decepcionam, né? Isso é fundamental, cara. Impressionante, né? É impressionante. Uma coisa não tem a ver com a outra. Como pessoa, né? Volta e meia, ximo o Edu, me liga. Pô, e aí como é que tá? Tá tudo certo aí? Tá, como é que foi aí o negócio da enchente e tal? Não custa nada. Que além da música, né? Além da música. A música acabou sendo uma porta apenas, né? Demais, cara. Mandar um grande beijo pra todo mundo aqui. 17, 58, tu viu? Como é que a gente vai... Tu viu? Voou? Voou e nós estamos terminando. Mas antes, mandar um grande beijo aqui pra Cris L. Vieira. Mandar um abraço pro Tiago, pra Akelly Maria, pra Vanessa que entrou agora aqui, a Kate. Mandar um beijo pro Insta Leandro Barcelos. Estamos também ligados. Filé do Grupo Pata de Urso, já passou por aqui também. Aí, representante do Pagode Gaúcho. Samba Sul RJ, que também tá ligado com a gente. Costa.elenilson. E dentre tantos outros ouvintes que por aqui passam, né? Através do Instagram. Afora quem tá curtindo a gente através do site, aplicativo, rádios net. Estamos aqui com o Xandici, que abriu hoje. Não dá nem pra dizer que é um projeto piloto, porque aqui na Rádio Nova Metrô a gente coloca, é praticamente quase pinga-fogo. Não há tempo pra ser... Haver projetos pilotos. Até porque o samba respira, o pagode respira. Então não há tempo. A gente faz tudo no pelo mesmo, da melhor forma orgânica. Hoje vai ser a última vez que eu estou conduzindo. Próxima quarta-feira vai ser tudo com ele. Ele que vai dar o tempo, ele que vai dar tudo. É uma matéria rica. É enriquecedor demais. Eu queria que, antes de mais nada, pedir pra... Novamente, agora só pra terminar, antes de conduzir, pra te pedir as redes sociais deles ali. Eu vou falar uma coisa pra ti, Tuta. Eu estou... Obrigado pela aula, viu? Depois eu vou... Me passa o teu Pix, que eu preciso te pagar essa aula que tu deu hoje pra nós aqui. Que isso, cara. Que isso. E eu queria... Eu te agradeço mesmo. Tá maluco. De verdade, cara. De verdade. A gente precisa, sabe? Tuta, quebrando tudo e qualquer protocolo. Antes de eu passar a palavra final aqui pro meu parceiro... Cara, que é tanta... Meu, é emocionante isso. Porque a gente acaba vivendo... O senhor vai me entender, Surtuda. A gente acaba vivendo no 1,5 do WhatsApp. Hoje eu tava falando isso de novo, sabe? Pagode, tá lançando pagode. Nós aqui da Rádio Nova Metrô pagode na vida da gente. Isso, aquilo, outro BBB, cara. E escutar o seu Tuta, sabe? Tipo, mano, pé no chão, sabe? Tenha uma hierarquia. Fazer a gente recuar. Samba tem. Tu pode acelerar. Tu pode reduzir. Deixa eu dizer. Meu, isso a gente precisa ouvir, sabe? Sim. Nem tudo é correria. Então, te agradeço de verdade. Menos é mais, né? Porra, sempre, sempre. Te agradeço de verdade. Depois o senhor me passa o Pix. O senhor tem que pagar a aula de hoje. Te agradeço mesmo. Luciano, eu acho que o Luciano eu vou ver mais seguido, né? Com o seu Tuta aqui, né? Ah, temos que fazer um com os dois, né? Se jamais estamos aí. Só diz, meu, aí depois o que tu vai fazer com eles? Vai ser um dia que vai ser só samba autoral. Você vai querer resenha contigo. Machando, de verdade. Obrigado. 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 Samba, Rádio Nova Metrô, pagode. Te agradece. Lu, obrigado. Obrigado, obrigado. Seu Tuta. O senhor é foda. Desculpa o palavrão. Já é 18 horas, já posso falar palavrão. Obrigado, viu? Cara, eu que agradeço. Isso aqui, tudo isso, para o senhor compreender, foi feito dia 15 de fevereiro de 2016. Assim que acabou a Rádio Metropolitana, que nós ficamos com a Rádio Cidade. A Rádio Cidade também acabou caindo no ano de 2015. E a Porto Alegre, região metropolitana, ficou sem uma rádio de samba e pagode. A gente vem falando sobre isso também. E desde então, desde 2015, não há. Eu posso bater muito na tela, eu não tenho essa questão de ego, de vaidade, mas eu posso dizer sobre a minha rádio, porque é ela que me mantém vivo. Nós somos a resistência, no meio de leões, de tubarões, assim como vocês são. A resistência, sabe? É uma questão minha, de religião, sabe? Onde que a gente fala, o senhor é um griô. O senhor é... A gente tem que cultuar a nossa ancestralidade. O senhor estava lá pra pavimentar as bandas de pagode que são aqui, saca? Então, pra nós é muita honra ter o senhor aqui hoje no Desculpe, viu? Boa, muito obrigado. Agora, Xander, tudo contigo, porque eu já tinha que falar o que eu tinha falado e eu falei, mano. Bom, eu quero fazer um pedido, um pedido especial pra essa galera que tá te assistindo aqui, tá nos assistindo, ou que venham assistir logo mais. Aqui? Tá nessa aí, essa aí é a tua. Galera, assim ó, vocês que tem um amigo que compõe, tem um amigo que faz música, cara, dá aquele apoio pra essa pessoa. Dá aquele apoio, aprende a cantar, incentiva esse jovem, essa moça também que tem uma mulherada compondo muito, muito, muito bem mesmo. Dá essa força aí pra gente fazer com que esse nosso estado crie uma cena musical, que não tenha a menor graça. Por exemplo, o Leandro Brito vai lá e diz assim ó, ah não, Porto Alegre é um reduto de samba. Só que aqui a gente não consegue valorizar os nossos próprios compositores, cantores, instrumentistas. Como tem coisa linda pra ouvir. E muitas vezes tem que sair daqui, tem que sair daqui. Um exemplo prático, eu acho que tem o teu vizinho, o Gabrielzinho, correto? Gabriel. Gabriel. Cara, o monstro. Um monstro compondo e tal, e precisou sair pra poder aparecer. Então, incentiva, incentiva, vai lá, dá aquela força, entra lá no perfil do Instagram, lá se... Começa a seguir lá o Poeta Convida. É arroba Poeta Convida. Só Poeta Convida. Só Poeta Convida. Poeta Convida. Poeta Convida. Isso. Ou acompanha as coisas do Luciano Magalhães. Como é que é o Instagram dele? Do Lucianinho? É Luciano Magalhães 2NS. Dois no samba. Que é dois no samba. Ah, Luciano... Magalhães 2NS. Tá entendendo. Aham. Tá. E é isso. E tu, Lô? Eu, Xandici. Apenas isso. Mas é com dois Ds, né? Com um Y, né? Cheio de Gary Gary. Tem uns Gary Gary ali, né? Tem outra coisa, cara. Desculpa. Rapidinho. Alô. Alô. Portugal. Pessoal de Portugal. O cara abriu na minha frente. Mostrou pra mim. Tá aqui, ó. Tá tocando a tua música aqui. Em Portugal. Gente. Que beleza, hein? É muito legal, velho. Tô vendo aqui o Poeta Convida e tal. O teu vídeo, o cara mostrou pra mim. Pegou um outro celular, ligou de vídeo e botou de frente um com o outro mostrando. Gente, a gente chegou em Portugal, tá? A internet é brava. Breve vai chegar um samba de lá. Pode ter certeza. Ô, Glória. Agenda desse final de semana, onde é que vão encontrar os guri? Onde é que vamos encontrar o Tuta Manique? Cara, eu tô lesionado, né? Tô lesionado, tô com um probleminha no joelho aí. Tô realmente baixado. Tô só compondo. Tô ali, grudado na rapaziada do Poeta Convida. Por enquanto, ainda é isso, tá? Não tem nenhuma agenda. Luciano Magalhães. Eu estarei com o grupo Puro Astral no Boteco do Paulista. Eita, Puro Astral. Puro Astral. Boteco do Paulista. E na Juca Batista, no Rio Grandense, com o novo Nosso Bom Partido. Tá, mas o Puro Astral vai ser quando? Domingo? É no sábado. No sábado, ali no Boteco do Paulista. E aí, domingo? Na Juca Batista. Na Juca Batista. Nosso Bom Partido. Aliás, o Puro Astral, vale a pena ressaltar que Puro Astral, Maria do Carmo, Natália Santos, são artistas de Porto Alegre que eles fazem questão de tocar as músicas da galera de Porto Alegre, entendeu? Não é simplesmente fazer o cover. Puro Astral tem música minha, música do Luciano, música nossa em comum, Natália Santos também, Maria do Carmo, nem se fala, né? Que desde o primeiro trabalho dela, sempre foi muito focado em tocar as músicas da galera daqui. A madrinha, né? É, a madrinha. Gente, nossa. Eu ainda tenho que trazer ela aqui. Essa mulher é demais, cara. Pra mim é minha diva. Meu, a gente não tem, ainda não apareceu, tá? Uma compositora pra nossa página. Olha aí, ó. Por favor, se tu é compositora, a gente tá lá, faz esse contato. A gente quer, gente, tem agora um samba, e a gente falou em samba, né? Sim. É, gospel, né? O Joãozinho, samba gospel. O Arthur, que vem com samba bacana também, é uma mistura de gospel com a realidade. E a gente tá faltando a mulher, tá faltando a voz feminina, a caneta feminina do samba precisa aparecer lá. A gente tá ansioso pra ouvir. E vão aparecer, sim. Tem muitas aí. Exala samba ligado aqui com a gente na programação, e eu tenho pavor de terminar a resenha. Eu sabe como é? Eu já vou te dar um detalhe, Xande. Não sei se é quem eu... É que eu sou filho de algum, aí tem que ser filho de algum, né? No corte, seco e... Meu, eu termino sempre com samba, tá ligado? Que aí termina o samba, o cara terminou... Meu, graças a Deus que não fui eu que terminei, não desliguei nada aqui. Eu já te convido isso, mas é verdade, meu irmão. Agora deixa o recado, como é que tu vai fazer na semana que vem? Aí é por tua conta, só que eu preciso que tu mande a fotinho, flyer, tudo. E esse rostinho, meus queridos, que vocês estão vendo aqui, é mais um grande operário. Esses rostos que vocês estão vendo aqui, esses três senhores que vocês estão vendo aqui, e junto com esse aqui, ó, são os operários do samba gaúcho. Cada um com a sua história, cada um com a sua essência, cada um com a sua bagagem. Estarão sempre presentes, de alguma forma, aqui dentro do insúdio da Rádio Novo Metrô. Foram absorvidos aqui pela rádio, pra poder enaltecer exatamente sambas autorais. Xandio, é tudo contigo. Então é isso, vamos acabar com uma música então, Tuto? Pode ser. Onde que é? Aí é contigo. Uma autoral? Isso, vê pra mim... Sempre autoral. Vamos ver um Fá menor sustenido. Fá sustenido menor. Sou um popular mensageiro do mundo do samba. Venho trazendo notícias pra quem dele quer saber. Seja política, amor, até mesmo paixão. Seja um sorriso no rosto ou dor de coração. Seja de dia, de noite ou de madrugada. Toda notícia que trago vira batucada. Quer saber? Eu sou força que move um país. Se você me chamar, vou aí. Eu sou do samba, quer saber? Se eu sou abeliscar o refrão. Vem comigo uma inteira nação. E é só de samba. Sou um popular mensageiro do mundo do samba. Venho trazendo notícias pra quem dele quer saber. Seja política, amor, até mesmo paixão. Seja um sorriso no rosto ou dor de coração. Seja de dia, de noite ou de madrugada. Toda notícia que trago vira batucada. Quer saber? Eu sou força que move um país. Se você me chamar, vou aí. Eu sou do samba. Quer saber? Se eu sou abeliscar o refrão. Vem comigo uma inteira nação. E é só de samba. É só. Não deixo o samba morrer. É só de samba. É. É isso aí. Até quarta que vem. Não, não, não. Até quarta não. Eu não posso terminar aqui. Que aí eu estaria sendo egoísta. Sem querer ouvir uma do Chante C. Junto com a composição de Luciano. Porque aí seria muita hipocrisia, né, seu Tuta? Poxa vida. Aí eu não estou sendo um anfitrião, né? Tira o outro as fichas pra mim. Tá entendendo? As fichas é tudo. Doutor, bom de sambar de popular? Bora. A massa cantando, viola chorando, hoje o clima é de festa, pra samba não tem hora. A casa é nossa, vem, não demora. Tristeza, senhora, do lado de fora Quero ver quem vai pagar pra ver Quero ver caldeirão ferver Ao sentir o samba pulsar Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular A massa cantando E pra não cometer gafe, a gente tem que mencionar o nome dos parceiros também, né? Porque a gente tem um projeto de compositor assim que todo mundo na fila O Eliton Pereira, Rafael Pereira, Xande C, Luciano Magalhães O Eliton Pereira e Rafael Pereira, que são irmãos também, se não me falha a memória Tiveram comigo no estúdio da Rádio Metólico São de São Paulo São os Pereira Ah, os Pereira Os Pereira E gravar, essa música vocês encontram no CD da Pamela Amaro Ficou espetacular, hein? Dá uma pesquisada que tem muita coisa boa ali Inclusive a Pamela é uma baita compositora De pão cheia Tá tudo com chante Já teve gente me chamando Já deu um samba Tudo com chante Gente, uma boa tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente aí na programação da Rádio Novo Metólico Que tarde, senhores, que tarde O Luciano, depois você me manda todas as músicas O cara, o Luciano, ele é melhor que Rivotril, cara, quando ele canta, tá ligado? Ele é uma mistura de Rivotril com Danone de Procedência Duvidoso Que tu toma junto pra dormir quando tu tá acelerado De verdade, que Deus te abençoe e sempre Mais Maracujina Prosperidade na vida de vocês todos Vou agora, eu sou filho de Deus Vou tirar uma foto com os guris Quero que vocês dêem um tchau aí pras câmeras Deixa eu dar um tchau aqui pro pessoal que tá ligado com a gente na programação E pra você